Bom gente, vamos continuar o programa. Estou aqui com a Lena Almeida, que é psicóloga, também uma das fundadoras da IPS, Consultoria de Desenvolvimento Humano, que criou há um ano, aliás, está comemorando um ano, a Escola da Convivência. Você já ouviu falar? Muito interessante. Ela promoveu aí um final de semana com várias atividades, palestras, e ela vai contar um pouquinho do que aconteceu e o que é a Escola da Convivência para você que ainda não conhece. Lena, bom te ver novamente. Nos conhecemos há muitos anos, trabalhamos juntos, é uma pessoa especialíssima. Ela faz, dá cursos no Brasil inteiro, consultoria para o Brasil inteiro, várias empresas renomadas, e ela está em Santos, é um privilégio para a gente. E ela criou a Escola da Convivência. O que seria a Escola da Convivência para eles que não conhecem? Ah, João, a escola é um sonho da IPS, que já tem 28 anos no mercado, e as pessoas pediam, onde tem isso, para que os nossos filhos possam fazer cursos e treinamentos. Então, há um ano, a Raquel, eu e outros parceiros, fundamos a Escola da Convivência, e nesse um ano, já vários cursos aconteceram, na Joana Montebaixos 34, e tem desde treinamento para a cura das atitudes, comunicação não violenta, vários temas que ajudam na convivência, que é o que há de mais complexo que a gente tem no mundo. E nós completamos também a primeira formação de facilitadores em temas da convivência. Então, foi um curso de sete módulos, e a tarefa é que agora, cada um dos facilitadores, apresentem um tema, uma oficina para a comunidade. E isso aconteceu neste fim de semana, com a comunidade sendo beneficiada, com esse presente, que é a formação. Porque nós temos uma metodologia chamada arquitetura da convivência, que é conversar, conviver e construir. Que legal. Construir uma convivência melhor, uma convivência pacífica, e fazer com que, cada vez mais, possamos interagir melhor com todo mundo, com os pais, com os irmãos, com a sociedade. Olha, são muitos temas, muitos cursos, mas eu vou pedir para a Lena Almeida me falar sobre alguns, que são muito interessantes, vale muito a pena participar. E eles são desenvolvidos em forma de dinâmica, é isso? Onde as pessoas participam voluntariamente, ninguém é obrigado a nada, a coisa se desenrola naturalmente, e o resultado é fantástico, não é isso? É sim, João. Então, você me pediu para te falar de alguns trabalhos que ocorrem na escola, terapia comunitária é um deles, cuja base é fazer as pessoas se expressarem, porque o lema é, quando a boca fala, o corpo sara. E quando a boca cala, o corpo expressa, em forma de doenças, ou de uma comunicação mais negativa. Gente, vocês entenderam a profundidade, esse trabalho que é feito, e as pessoas acabam, ou seja, se livrando de um peso nas costas? Sim, João, você já viu, quando às vezes você está muito pesado na sua vida, só em você ter um ouvido, que é um ouvido qualificado, uma escuta atenta, o quanto isso já alivia, já evita de vários conflitos acontecerem? Nós também temos grupos de estudos da profecia celestina, temos um tema que é muito famoso, e que eu amei estudar durante 10 anos, que são constelações sistêmicas familiares, que é fundada pelo Bert Helling, é um método que já é reconhecido no mundo inteiro. Tem também o CCA, que já está na sua quarta edição, com 12 passos. O que é o CCA? É centro para a cura das atitudes. Então, cada encontro é uma atitude que nós estudamos, desde não ser vítima, olhar a sua vida com mais protagonismo, parar de reclamar, o mundo não é culpado daquilo que lhe acontece. Então, são temas que ajudam a todos nós a olhar para si de um ponto de vista mais positivo, mais alegre, para que a vida seja mais satisfatória e não se fixe em todas as reclamações, porque se a gente quiser reclamar, tem tudo para reclamar. Verdade. Olha, essa é Helena Almeida, psicóloga, fundadora e diretora do IPS, Consultoria de Desenvolvimento Humano, e também da Escola da Convivência, que está completando o ano. teve esse final de semana aí com várias atividades para celebrar esse primeiro aniversário de sucesso, que era um sonho seu, né? De muitos anos e está aí. Vocês viram como é bom. Participem, o contato, o endereço está aqui, se inscrevam, façam os cursos, que vale muito a pena. Helena Almeida, querida, bom te ver, parabéns pelo seu trabalho, lindo trabalho. João, eu quero te convidar para fazer a segunda formação em facilitadores em temas de convivência, porque você é um exemplo de boa convivência. Você é muito querido. Helena, obrigado. Obrigado.